Então aqui finalmente ficou pronta a cerca aqui da nossa chácara, então fizemos com tela soldada e palanques de 3 em 3 metros, então ficou uma cerquinha muito boa, assim meus animais não fogem mais aqui de dentro da chácara, ao todo foram 175 metros de cerca, aqui na fachada que pega a rua e as demais divisas da propriedade eu vou fazer com arame liso, já finquei alguns palanques de Itaúba e aí vou fazer fincar mais alguns palanques em breve e esticar os arames, então essa parte aqui é a parte da frente da minha chácara, ela se estende lá para o fundo naquela curvinha ali que tem na frente daquela casa, são 175 metros de frente, quero pôr em cima aqui da cerca ainda um arame elétrico para evitar que pessoas e animais, principalmente os animais que estão lá dentro eles fujam para fora, então isso é importante. Aqui só para vocês verem quem está me acompanhando é a Buminha, essa é a chefona aqui da casa, é o animal principal. Então é isso aí, devagarinho eu vou ajeitando a chácara aqui na virada da rua, onde tinha um capim elefante que eu cortei hoje, eu vou eliminar essas plantas aqui, já estou plantando algumas árvores, plantei lá na frente dois pés de jaca e também tem um pé de pinheiro bem pequenininho plantado aqui, mas quero plantar principalmente umas cerejeiras do Japão aqui, que ficam muito bonitas no inverno, e aí quero ajeitar essa lateral aqui, se possível plantar até uma graminha futuramente. Então é isso aí, o negócio é ir ajeitando, devagarinho nós vamos arrumando o lugar, preparando, valorizando ele. Valeu, um abraço a todos e espero que tenham assistido até o final o nosso vídeo, mais um pouquinho da artista principal aqui, a Buminha. Oi Buminha, vem, vem Buminha, vem aí ó, ela não gosta muito de aparecer na câmera, mas ela está aí, valeu? Um like então, se inscreva no canal, isso ajuda muito o nosso canal, hoje nós temos aí cerca de 16 mil inscritos, mas os vídeos estão com baixa visualização, então eu preciso aumentar essas estatísticas do nosso canal e eu conto com vocês. Um abraço a todos e até breve. Valeu!